O que foi mais perigoso que o cara? No primeiro tempo, vamos ver agora o segundo, hein? Daqui a pouco eu já vou tirar o tio Han, mano, porque ele tá meio cansado. Boa bola! Vamos, tio Han, caralho! Vamos, porra! Ele achou que é meter cruzado e eu meti no canto dele, filho. Cruzado não. Capada, né? Toma! Caralho, fã! Nossa, mano! Como que eu perdi esse gol, mano? Ô, o Arnold é craque, tá? Diz os amados, velho! Fracasso de bola, tá? Uff! Meu Deus! Ó, eu só vou cruzar assim agora pro tio Han, filho. Boa! Calmer! Fidido, meu. Não é nada, filho? Toma, barreira! Toma o Ederson, joga demais! Bora! Meu Deus! Vamos, caralho, Ederson! Vamos, caralho! O Palmer, filho! Meu Deus, preços são do cara, mano! Boa, Palmer! Ah, velho! Faltou a perna direita ali pra ele, mano! Boa bola! Vamos! Vamos! Pá! Ai! Vamos! Caralho! Terceira divisão! Estamos chegando, moleque! E o do Barella, kitzinho que eu gosto! E vamos, que vamos! Terceira divisão! É nóis! Caralho, mano! Que jogaço, mano! Que jogaço, velho! Eu amo! Se inscreve no un 77o!